Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu e minha mãe vamos falar sobre o filme Ela é Demais e Ele é Demais, tá bom gente? Então, deixa bastante like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva no canal, tá bom gente? Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo a fazer parte desse canal, pra esse canal crescer, tá bom gente? Cada vez mais e mais. Então, se inscreva, tá bom? E segue lá no Instagram, fica a participação da minha mãe aí, tá bom gente? E é isso, tchau! Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tô no canal aqui da minha filha, né? Que ela me chamou a participar desse vídeo, do filme, né? Ela é Demais, mas eu vou contar a minha versão, né? Ela é Demais, de 1999, que foi o meu filme, né? Da minha adolescência aí, que eu gostei muito, né? Que o ator é Fred Prince Jr., que eu gosto muito dele, que ele já fez também... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, fez Scooby-Doo também, eu sei que vocês também conhecem, meninas, né? Então, esse filme Ela é Demais, eu vou falando a minha versão de 1999, minha filha vai falar a nova de 2021, tá bom? Então, de 2099, eu gostei muito, porque ele foi um filme assim que eu gostei, porque tem comédia, tem diversão, tem aventura, tem muita coisa legal. Então, ele era um... o Zeke era um jovem, né? Um jovem popular na escola, que tinha uma namorada, que assim que ela foi viajar, ela conheceu outra pessoa, né? Então, ele levou depois um fora, né? Da namorada, e ele e os amigos fizeram uma aposta, né? E apareceu ela, né? Vou mostrar aqui a cena um pouquinho da cena pra vocês, e ela foi escolhida pra ele transformar e levar ela pro baile, né? Fazer uma transformação, e ela ficou muito bonita, né? Por sinal. Então, eu gostei muito, gente. É um filme que marcou muito minha adolescência, sabe? Eu, apesar de eu já ter casado já, né? Nova, não nova, né? Com 17 pra 18 anos, então minha filha tinha 3 anos, né? Ela tinha 96, esse filme foi em 1999. Então, é... e eu sempre gostei do filme dele, né? E a Rachel, né? Incrível que o filme, a versão de 2021, tá também, ela tá também nesse filme. E eu gostei muito quando o produtor, o diretor de filme, pega atores, né? Da primeira versão e coloca na segunda versão. Gostei muito, né? Porque é muito bom. O Matthew também, que ele fez o Pânico, também tá nesse filme, né? Tá mais, com a aparência mais velha, né? E ele aparece, né? No baile, dançando. Gostei muito, gente. Ficou muito, muito legal. Muito show. Então, aí, comenta aí também se vocês... qual versão que vocês gostam. Eu sei que a nova... a nova... a nova... a faixa etária de idade aí de vocês, que são nova, que eu acompanho aqui o canal, vão gostar mais do 2021. Mas comenta aí se vocês também gostaram. E se você não assistiu, assista aí o de 1991, que também vocês vão gostar muito. Porque eu, por sinal, amei. E o de 2021, eu também gostei. Achei muito bom. Foi muito bem elaborado também. Pegaram cenas, assim, parecidas, né? Com a de 1999, do primeiro filme, né? E ficou bem legal. Gostei muito. Ficou... ó, é maravilhoso. Viu? Os dois filmes ficaram muito bons. De parabéns. A nova versão de 2021 ficou de parabéns. Gostei muito. que é o ator que... o menino que faz Cobra Kai tá participando desse filme, que ele é demais, né? Ficou muito bom. Show de bola, né? Então, esse aí é... é... então, esse aí, meu... que eu reagi pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Aí do meu... do meu... da minha versão, né? Dos meus fatos aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, bora agora com a vitória, tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro aqui, né? Hello, pessoal! Então, gente, eu sou a dona do canal, então vocês ficam com a participação da minha mãe, né? Então, gente, eu vou falar sobre o filme Ele É Demais. Então, com a participação do menino lá do Karate Kid, né? Como vocês já sabem, né? Então, gente, então essa série entrou 29 de agosto de 2021 na Netflix. Então, eu vou falar sobre... Nossa, eu gostei demais da participação da... Kota Nikadashi, né, gente? E eu achei muito lindo, muito fofo o filme todo, né? A participação das pessoas do primeiro filme, eu gostei bastante, gente. E eu gostei bastante da participação daquele... do ator que fez Scooby-Doo. Ficou muito bom, muito bom, sabe? Muito legal de assistir, sabe? Dá aquela vontade de você que vai assistir outras vezes. Então, é a mãe... é a mãe da menina. É a menina do primeiro filme, que ela é a principal do primeiro filme, né? Então, ficou muito legal, sabe? Eles trazer essas pessoas... Essas pessoas que eram do primeiro filme pra agora, sabe? Tempo moderno, essa vibe moderna, tipo TikTok, essas coisas modernas de hoje, que é 2021, né? Que o jovem gosta e ficou muito legal, sabe, gente? Muito legal, amei a parte, tipo, do cavalo. Ficou muito fofo, muito bonito a parte do cavalo. Ficou muito criativo a parte do cavalo, a dança que eles fizeram. Ficou muito legal a dança. Eu queria só que ele aparecesse na dança um menino do... Tipo, que fez o... Um menino lá que fez o Kakekid, sabe, gente? Então, eu queria que ele aparecesse também na dança, mas não teve. Mas, gente, ficou legal na parte que ele apareceu no cavalo. E ela também ficou muito bonitinha, romântica. E ficou muito fofo, né? E a irmã dele também ajudou nessa participação. Gente, eu gostei bastante. Tipo, o contexto, o conteúdo, tá no mesmo jeito. Tipo, o roteiro tá no mesmo jeito que o mesmo filme. Do segundo filme pro primeiro filme. Do primeiro filme pro segundo filme. O roteiro tá no mesmo jeito, tá bom, gente? E, tipo, e o segundo... O segundo filme aqui de 2021 tá bem elaborado, gente. O contexto tá tudo bem elaborado, equilibrado. Muito fofo. Tá muito bom. E, tipo, e é muito bom. Tipo, eles mudaram algumas coisas pra não ficar igual. Mas ficou igual, mas também eles mudaram alguma coisa, tá bom, gente? Aí, tipo... Gente, eu gostei, sabe? Muito, muito. Dá vontade de você assistir várias vezes. Então, ficou muito bom, gente. Pra... Eu achei muito demais, sabe, gente? Tá demais. E... E é isso. Também eu gostei do primeiro também e do segundo também, tá bom, gente? E é isso. E eu vou agora... Minha mãe vai aparecer agora aqui, tá bom, gente? E é isso. Espero que você tenha gostado, tá bom, gente? Ela transforma as pessoas, né? Então, ela transformou um menino, mas o menino traiu ela, né? Então, ela foi lá fazer a posse e foi transformar o outro menino, que era do Carete Kid, né? Então, é... Então, gente, foi a mesma coisa do outro filme, sabe? Os dois fizeram uma aposta, né? Que era o ator, sabe? Que fez o Pau Walk, né? Todo mundo já sabe do Velozes Furiosos, né? Do Velozes Furiosos. Então, ele era um amigo lá daquele... Do menino lá que fez o Fred do Scooby-Doo. E eles dois eram amigos. Também fizeram uma aposta igual esse daí do filme, tá bom, gente? Então, por isso que eu falei pra vocês que o conteúdo tá do mesmo jeito, sabe? O roteiro tá do mesmo jeito. Por isso que eu falei pra vocês, sabe? Então, eu gostei, gente. Então, eu gostei dessa VAB, sabe? Então, bem... Tá bem o mesmo jeito, sabe? Tá do mesmo jeito o roteiro, mas também com as mudanças diferentes. Então, ficou muito da hora, sabe? Gente, espero que você tenha gostado do vídeo, da participação da minha mãe, gente. Se gostou, deixa bastante like, seu comentário. Se você vai no canal, tá bom, gente? Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Você caiu de paraquedas, tá bem, gente? Seja bem-vindo também. E você que já assistiu o primeiro filme, ou deixei no comentário, se você assistiu o primeiro ou o segundo, ou ainda vai assistir. Deixei no comentário, tá bom, gente? Se você não assistiu, vai assistir. Vocês vão gostar, viu? Tanto faz o primeiro como o segundo. Vocês vão amar. Isso mesmo. E é isso, gente. Qual que você gostou? Calma aí, gente. Calma aí. A gente vai dizer ainda pra vocês, tá bom, gente? Então, me segue lá no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui, me segue lá no Instagram. O da minha mãe também, vou deixar o meu Instagram aqui, vou deixar o Instagram da minha mãe na descrição. Aqui também, ela também tem um canal, vou deixar o canal dela, o Instagram dela e o meu Instagram também, tá bom, gente? É isso. O filme que a gente mais gostou, agora a gente vai dizer agora. Um, dois, três e... Já! Nossa, gente. Então, ela escolheu o primeiro, ela escolheu o segundo do meu tempo, o segundo do meu tempo, tá bom, gente? E é isso. O gosto não se discute, né? Eu gostei do segundo, né? Eu gostei mais do segundo. Eu gostei mais do segundo do primeiro. Agora, os atores, né, que fez o primeiro, tá com a minha idade, né? Quarenta e poucos anos. Tipo, e do... Ou até mais. E do primeiro, eu assisti, tipo, gostei, mas também eu gostei mais... Eu prefiro mais o... O segundo. Gente, eu prefiro mais o segundo. Tipo, no meu tempo, né? Mas, legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da participação da minha mãe, tá bom, gente? E é isso. Ela segue ela. Ela também posta vídeo de rotina. De casa, de lá, né? De casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Eu queria... E a receita também. Isso. Eu queria que ela gostasse do segundo, mas eu... Não, eu gostei. Eu gostei. Ela gostou, ela gostou. Mas o preferido dela, meu, que ela gostou foi do tempo dela, né? Porque ela gostou. O gosto não se discute, né? Então é isso, gente. Gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijo, big beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?